Música Autoridades de saúde concordam que há um grande número de subnotificações de casos de covid-19 no estado Para tentar mapear melhor a doença, a Secretaria de Ciência e Tecnologia fechou uma parceria com clubes cariocas e escolas de samba para convocar seus torcedores a responderem e a compartilhar em massa um levantamento digital organizado pela pasta A intenção é estimular a adesão à pesquisa em todos os municípios do Rio O questionário solicita informações sobre sintomas do coronavírus, contato com pessoas infectadas e a localização dos episódios O preenchimento é voluntário, leva apenas dois minutos para ser completo e a base digital é 100% segura As informações particulares não são divulgadas Tudo bem Maria Isabel, como é que você está? Bom dia Queria saber como é que funciona Como é que funciona essa ideia de parceria Então, uma das principais preocupações do questionário, do projeto é a gente tentar chegar às pessoas em vulnerabilidade social às pessoas das comunidades e nada melhor do que o futebol que é uma paixão nacional e do Rio de Janeiro principalmente para a gente tentar chegar ao coração dessas pessoas E para além disso, também nós conseguimos na semana passada uma parceria com as grandes agremiações de escola de samba Então, acho que futebol e samba é muito perfeito É um apelo direto ao coração dos torcedores, dos apaixonados tanto pelo futebol quanto pelo samba E aí, como é que essas pessoas fazem? Como é que elas contribuem para essa notificação ser o mais fidedigna possível? Mariana, não leva mais do que dois minutos A gente teve a preocupação de não criar um aplicativo porque nós sabemos que nem todo mundo tem um aparelho de celular potente com muita memória E hoje em dia a gente escolhe muito o aplicativo que baixa no celular Então, pensando nisso, a gente criou um link É um link que você pode passar pelo WhatsApp É um link que as escolas de samba estão colocando nas suas páginas de mídias sociais É um link também que os clubes estão colocando no seu Instagram, Facebook E aí a pessoa simplesmente clica E aí ela coloca as informações Tem algumas informações de cunho pessoal Que são importantes para que a gente possa identificar que aquela pessoa é um indivíduo, não é um robô E para que a gente possa também geolocalizar essa doença E algumas outras informações sobre sintomas Se ela fez algum tipo de testagem E se ela conhece alguém próximo Que tenha tido a doença Ou então que tenha vindo ao óbito por conta da doença Suspeitos e confirmados E aí isso nos dá um panorama Um mapeamento O que a gente quer ver Daquilo que a gente tem registrado Com esse panorama que nós estamos trazendo Fazer uma máscara em cima do número de registros E aí a partir daí Levar essas áreas de sombra Na verdade são indivíduos que são invisíveis para o sistema Por N motivos Ou porque não testaram Ou porque tem medo de ir ao sistema de saúde Para que ele já tem Só que ele não sabe que tem Então como os sintomas da doença Eles são parecidos com o sintoma gripal Então a pessoa tem Ah, eu tive uma dor de cabeça Tive uma febrezinha Eu tomei um antitérmico e melhorei Só que ele estava com a doença Mas a pessoa tem medo de pegar Quando vai ao ambiente hospitalar Certo Ou então é por desinformação Então a gente quer chegar com a informação correta A gente quer fazer testagem Com determinadas localidades Que a gente possa visualizar Essa sombra Desses indivíduos Muitos pacientes Eles são assintomáticos Ou seja, não tem os sintomas Nem os mais leves E essas pessoas contribuem Para a disseminação da doença Então o objetivo é ajudar Perfeito E aí você estava falando Que esse formulário Ele é auto preenchível A pessoa vai lá Voluntariamente E cadastra algumas informações Mas os dados pessoais Eles são seguros Isso As pessoas têm que entender O projeto Ele passou por um comitê de ética As informações vão Para um banco de dados Que está localizado Dentro da Fiocruz Os dados Eles são apenas Para que a gente possa fazer Um número e percentual Então eles são sempre agrupados Ninguém é mostrado De forma individual E é uma questão rápida E fácil de preencher E o que a gente tem tido De resposta, Mariana Porque existe um e-mail Dentro do formulário Se a pessoa tiver dúvidas Questões Ou então até reclamação Mas a resposta tem sido Muito positiva Inclusive de pessoas Indivíduos que preencheram E num determinado momento Erraram E aí no formulário Então eles pediram assim Olha O meu CPF É X Pode retirar Porque eu preenchi Uma coisa errada Para eu poder preencher direito Porque eu entendo Que esse é um movimento Importante Então a resposta Das pessoas Que estão preenchendo Ela é Tem sido muito positiva Ele é um formulário seguro Porque nós pesquisadores Nós entendemos Que isso é parte Importantíssima Dentro desse processo Mas a gente precisa Que as pessoas Preencham com responsabilidade E não brincando Com o formulário Obviamente Que por trás dele Existem testes matemáticos Que vão dizer para a gente Olha Isso daqui é um CPF válido Esse aqui não é um CPF válido A gente consegue Fazer essa contagem Mas quanto melhor E quanto maior A divulgação E maior o preenchimento Do questionário Mais próximo da realidade A gente chega Certo E você mencionou Que é uma maneira De você manter O isolamento social E ainda assim Mapear dados importantes De que maneira Esse questionário Ajuda no combate A Covid-19 Vamos lá Vamos supor Que nós observamos Que existe uma área Muito grande De pessoas Que estejam Logais que estejam Notificados Mas que você vê Um subgrupo Em cima Dessa área Com muita subnotificação Possível subnotificação O que a gente pode fazer Primeiro É observar a área Para ver se é uma área Onde você tem condição De entrar com a divulgação De que forma Essa divulgação Tem que ser feita A gente entende Que as pessoas Têm níveis de entendimento Diferentes Então a informação E você que trabalha Com a informação Sabe disso Existem formas De você falar Da mesma coisa Diferentemente Para que as pessoas Entendam Então a gente Precisa entender Geograficamente Onde a informação Não está chegando Para que a gente possa Depurar essa informação Às vezes Torná-la o mais simples Possível Mostrar para as pessoas A importância Dos registros Ajudar as autoridades Governamentais Para que possam Buscar políticas Mais assertivas Para esses locais E às vezes Até buscar Até uma testagem Para aquele local Para que a gente Possa confirmar Esses casos Porque o mais importante É que assim Não é Uma situação Que vai terminar Que amanhã Todo mundo Vai abrir a porta E vai todo mundo Sair de casa Isso não Vai acontecer Tá? Existem várias situações É uma doença Que está sendo Conhecida Então por isso É que tudo Está sendo Feito Em várias Posições Para que a gente Possa Tentar estabelecer Um padrão Dessa doença A questão vacinal A questão do controle Do isolamento A questão de quanto Tempo ela ainda Vai durar Tudo isso Ainda é muito novo Então quanto mais Informação Específica Nossa Do nosso estado Do nosso município Melhor Agora Eu queria saber O seguinte Da onde veio a ideia De propor Esse formulário Vocês observaram Que a subnotificação Portanto Era uma realidade Tem uma estimativa? O que tem se observado É que A gente não tem teste Para todo mundo Então infelizmente Aquelas pessoas Que não têm Acesso Muitas das vezes A pessoa que falece Familiar O médico Ele descreve Olha Esses sintomas São provavelmente Da covid Mas isso não é registrado Não é testado De óbito E a pessoa Não teve Também a família Não teve condição De testar Então Essa é uma subnotificação Mas naquela área Você está Tendo muita subnotificação Então A questão Dos óbitos É importante A questão Do aumento Do número De pessoas Que tem morrido Em casa Principalmente Idosos Você Não leva Por conta Do medo E aí A pessoa idosa Ela tem Outros sintomas Outras questões Sistêmicas Diabetes Questões Cardiovasculares Enfim Todas essas Que a gente Sabe Que acometem O idoso E aí Ela desenvolve A doença E vem A óbito Na sua Residência A própria Questão Da testagem Em massa Que nós Não temos No Brasil Então nós Testamos Comparativamente Menos do que O Peru No Brasil Então assim Isso tudo Leva a crer Que O número De casos Subnotificados Ele é Bem maior Do que aquilo Que a gente Tem registrado Até a própria Banco De dados Porque você Tem vários Tipos De registro Então A acumulação Desses bancos De dados Para que todos Eles Estejam Registrados Dentro do Serviço Público Você Tem uma Atividade Compulsora De registro Então Entrou lá A princípio Entrou lá Tem a Covid Você tem Uma notificação Agora Como é que Isso está Acontecendo Na rede Particular Será que Obrigatoriamente Mandatoriamente Todos os Registros Todos os Exames Feitos Na rede Particular A rede Particular Está Notificando O sistema Público Então Até A própria Questão Do teste Eu fui lá No sistema Privado Eu fiz O meu teste Está demorando Para chegar O resultado Enquanto Isso Será que Essa pessoa Dependendo De onde Ela tenha Ido Ela recebeu Orientações Para ficar Em isolamento Então Se não Ela é O caso Enquanto Ela não Recebe O Atestado Dela Falando Se ela É positiva Ou negativa Ela é Um caso De subnotificação Porque Ela está Com a doença Você não Está registrado E ela Não recebeu Nenhum tipo De orientação Para ficar Em casa Existem Esses casos Também Isabel De que forma A coleta Desses dados Corretamente Inclusive Com a possibilidade De correção Como você Destacou No formulário Ajudam A combater Pelo menos O espalhamento Dessa doença É justamente isso É a gente Tentar buscar Essas regiões Essa sombra Entre aquilo O registrado E o não registrado Que seria o nosso Para que a gente Possa atuar De forma De forma assertiva Mais direta Mais pontual Nesses locais Para poder Então Falar Olha Esse bairro Do município Do Rio de Janeiro Eu tenho Um número X De registros Mas eu tenho Um número 3X De pessoas Subnotificadas Opa Eu tenho que Levantar um alerta Para esse local E aí A partir daí Criar Uma metodologia De ação Para esse local Para cada local É um método Diferente Porque nós temos Regiões Eu não posso dizer Que o mesmo local Em Campo Grande Eu vou ter Uma mesma atuação Do que em Copacabana Talvez eu precise Fazer adequações E aí você vai me dizer Ah, quais são? Nossa, eu tenho Desde a própria forma De divulgação Até o modelo De testagem Então assim Ele é muito amplo São muitas ações Que a gente pode fazer Então quem quiser Contribuir Com essa pesquisa Super importante Pode procurar As redes sociais Dos times de coração Flamengo Vasco Botafogo E Fluminense E também das escolas De samba Quais que estão participando? Todas elas São todas as agremiações Estão participando Dessa luta Desse combate Ajudando a ciência No combate A Covid-19 Então podem procurar O portal Da ciência e tecnologia No estado Podem procurar também As nossas redes sociais É uma pesquisa Segura Rápida Importante Se você não teve condição De comprar Uma cesta básica Para ajudar alguém Se você não teve condição De ajudar alguém Numa frente de trabalho Você pode Com menos de dois minutos Ajudar a ciência Está ótimo Muito obrigada Maria Isabel Até uma próxima oportunidade Muito obrigada a vocês Transcrição e Legendas por Quintena C Legenda Adriana Zanotto